Hoje acontece a confraternização aqui do Claretiano Centro Universitário. São sete notas cinco e a gente hoje está comemorando. Acho que nosso slogan foi vivenciado na concretização. Claretiano é uma faculdade para quem quer mais. Em 2018 isso se concretizou em sete avaliações do Ministério da Educação que tivemos nota cinco, que é a nota máxima que se avalia uma instituição, um curso. Então nós tivemos três instituições nossas, que é as três que temos no Brasil, Batatais, Ruclaro e a futura Boa Vista, com nota cinco no credenciamento, recredenciamentos, e quatro cursos que tiveram também nota cinco no credenciamento ou reconhecimento. É o caso aqui em Batatais, do curso de Direito, que foi autorizado com nota cinco, que para Direito é algo impensável hoje alguém tirar cinco e nós tiramos. Então isso tudo vem dizer que o Claretiano é a faculdade para quem quer mais e a outra que é mais importante, somos Claretianos e queremos mais. Então quer dizer, quem conquistou essas notas cinco não foi a direção, não foi o MEC que deu, mas quem conquistou foram as equipes de trabalho de cada unidade, que com seu empenho, com sua determinação, trabalharam, fizeram com que o Claretiano merecesse sete notas cinco. Padre, sempre na instituição existe um planejamento. Atendeu as expectativas? Foi aquilo que foi planejado, aconteceu ou superou? Superou muito. Veja bem, para um recredenciamento institucional, como foi de Batatais, pela complexidade que é hoje o Claretiano Centro Universitário de Batatais, tirar cinco foi um grande êxito, uma grande vitória, porque são inúmeros detalhes, a comissão foram mais de 30 pessoas que trabalharam um ano, foram relatórios de mais de 700 páginas, onde mandamos para o MEC, onde tivemos que mostrar toda a estrutura nossa, vale sim. E depois uma comissão veio aqui e constatou que aquilo que escrevemos é a realidade. Erro claro, o credenciamento como centro universitário, que também é um relatório muito complexo, muitos detalhes, e nós conseguimos. E a mesma coisa em Boa Vista, no extremo norte do país, nós ali estávamos contentes com quatro e tiramos cinco. Então quer dizer, o Claretiano realmente merece os cinco e foi um trabalho daqui. Hoje é dia de boa fraternização aqui no Claretiano, a faculdade para quem quer? Mais! Vem para o Claretiano! Vem para o Claretiano! Vem para o Claretiano! Vem para o Claretiano! O que é isso?